Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Se você é novo, tá chegando agora, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, deixa o teu like, porque o teu like é mágico e comenta, já deu certo, tá bom? Nosso vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma simpatia que é pra amansar e adoçar o ser amado, tá? É uma simpatia que não serve só na vida afetiva, pode ser uma outra pessoa aí da sua convivência que você esteja com um problema, você pode usar, tá? Aquela pessoa de coração mais duro, aquela pessoa mais inflexível, você pode usar pra adoçar e pra amansar, tá bom? O que nós vamos precisar? Eu vou usar um pratinho aqui, mas é só um apoio, tá? Antes, vocês vão escrever o nome do ser amado de vocês aqui, ó, três vezes no papel ou o ser amado ou a pessoa que vocês querem, né, amansar, adoçar o coração, tá? Então escreve o nome aqui três vezes e por cima você vai escrever o teu nome, tá? Três vezes também, então três do ser amado ou aí da pessoa que você precisa fazer e três vezes o seu por cima. Se tiver o nome completo é sempre melhor, se tiver data de nascimento também, se não tiver faz com as informações que vocês têm, tá bom? Então daí vocês fizeram, escreveram aqui, vamos dobrar, tá? E aqui a nossa simpatia já começou, vocês estão pensando que estão trazendo a pessoa pra vocês, amansando, adoçando os pensamentos dele e o coração, tá? E nós vamos precisar de uma banana, qualquer banana, tá? E pra usar essa banana, nós vamos tirar a casca. Por que a gente vai tirar a casca? Toda casca é proteção, né? A gente vai tirar a casca, imaginando que a gente tá tirando a resistência dessa pessoa, a proteção, tá? A proteção assim, no sentido de a pessoa tá mais resistente mesmo em te perdoar, em adoçar a relação com você, tá? Então, banana sem casca e façam esse processo. Pensem que vocês estão quebrando a resistência dessa pessoa. Na sequência, vocês vão precisar de uma faquinha e vão fazer um talhozinho aqui, ó, tá? Ó. Sem separar a banana, tá? Façam o talho, né? Não tem problema se vazar aqui, tá? Se o seu furo vazar, mas tem que fazer esse talho, tá? Só não pode soltar a banana. Colocou o nome aqui dentro, né? O nome do ser amado aí, o da pessoa aí, o teu. Na sequência, nós vamos usar açúcar, gente. Açúcar pode ser melado de cana, se você tiver também. E nos casos de amor, vocês podem complementar com canela, tá? Se não tiver canela, não tem problema. Só a canela dá uma agilizada, tá? Dá uma acelerada. Mas não tem canela sem crise. Coloca aqui, tá? E vai mentalizando. Vocês vão falando assim, fulano de tal, eu te adoço e eu te amanso. Três vezes, tá? Coloca três colheres de açúcar, fulano de tal, eu te adoço e eu te amanso. Se for colocar o melado de cana, não usem mel, façam aqui, né? Três círculos e repitam a frase. Fulano de tal, eu te adoço e te amanso. Sempre três vezes, tá? Se for colocar a canela, coloca a canela também e vai mentalizando, vai pedindo a frase, vai pedindo o que vocês querem, tá? Acabou de fazer, vocês vão deixar isso aqui de um dia pro outro só, tá? Não dá pra deixar mais de um dia porque pode juntar bicho, a banana vai apodrecer, vai ficar horrível. Então, vocês podem colocar isso aqui em um potinho, né? Se quiserem fazer no prato e tampar, colocar o pratinho dentro de um saco plástico também pode. Se quiser colocar essa banana dentro de um saco plástico também pode. Eu, particularmente, não gosto muito, mas pode, tá? Deixa lá de um dia pro outro, ou no pote, ou no saco plástico, no pote com tampa, no prato tampado, não interessa. Deixa num lugarzinho alto, escondido, só não coloquem no chão, tá? E nem banheiro, nem lavanderia, mas qualquer lugar alto que ninguém toque, só uma noite, gente. No dia seguinte, assim que vocês tiverem a possibilidade, vocês vão pegar essa banana aqui, esse açúcar que sobrou e vão entregar, tá? Pode entregar numa praça, aos pés de uma árvore, tem que devolver pra natureza. E aí você pode falar pra mim, não tenho essa possibilidade, tá? Coloca num vasinho de planta da sua casa. Se for colocar num vasinho de planta, você enterra, tá? Cava um buraquinho, enterra. Se você for colocar na natureza mesmo, num jardim, algum lugar assim, você pode só entregar, não precisa cavar, tá bom? É uma simpatia que não tem dia, não tem lua, não tem hora. Façam a qualquer momento diante da necessidade de vocês. Lembrando, tá? Pode ser pra qualquer tipo de relacionamento. Ela é muito forte pro amor, muito usada pro amor, mas pode ser feita para qualquer tipo de relação. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenho ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!